Estamos aqui hoje para vos apresentar os resultados do primeiro semestre do BPI em Portugal, por isso o banco e a mensagem de fundo que eu vos queria dar, a primeira, que registámos um bom crescimento durante o primeiro semestre, crescimento da atividade com os nossos clientes, demonstrámos uma melhor qualidade, quer em termos de qualidade de serviço, quer em termos da qualidade dos ativos e conseguimos um resultado histórico, temos neste momento os NPLs mais baixos sempre, por isso temos um nível de risco também bastante controlado. E por isso neste seguimento o crescimento do negócio registou no crédito mais 2% comparando com o mesmo período do ano passado e os recursos totais cresceram 5%, o que demonstra claramente uma grande confiança na economia portuguesa, da parte do banco e também o bom crescimento que a economia portuguesa teve, mas também uma grande confiança dos nossos clientes no BPI. Uma solidez financeira que é já reconhecida como sendo na prática o nosso cartão de visita desde sempre nos vários períodos que fomos atravessando e aqui é um aspecto importante porque estamos a fazer 10 anos de um evento que teve um grande impacto no sistema financeiro português e por isso o BPI desde sempre apresentou uma solidez financeira muito significativa durante este período mais recente. O crescimento dos proveitos deve-se, como eu vou explicar, deve-se essencialmente à maior atividade, mas também à manutenção da curva de taxas de juros num determinado nível, o que provocou, face ao período homólogo, um crescimento de 18% e, como eu já disse, um baixo custo do risco. O lucro líquido consolidado cifrou-se em 327 milhões de euros, mais 28% face ao mesmo período do ano passado e continuámos a registar e a receber prémios que muito nos orgulham e, essencialmente, confirmam o excelente trabalho que os nossos colaboradores têm feito ao longo deste tempo.